E nós estamos aqui no Setor José Bento, onde está acontecendo uma marcha bastante intrigante. Nós vamos conversar agora com o Afonso Godói, ele é pregador e pastor de uma igreja. Primeiramente, fala pra gente qual que é o tema dessa marcha aqui que vocês estão realizando aqui no Setor José Bento. Primeiro passo, nós vamos deixar a saudação. A Igreja Assembleia de Deus, Revelação Profética, sauda a todos... Com a paz dos senhores! Então, a nossa igreja, Assembleia de Deus, Revelação Profética, eu juntamente com a minha equipe, nós recebeu um despertamento do Senhor, conforme está registrado na palavra, no Salmo de número 127, como você pode ver aqui nessa faixa. Então, o nosso tema é o seguinte. Primeiro tema, visando a família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. O Senhor é o que é o centro da família, o Senhor é o que sustenta a família. Então, se Deus não estiver na família, em vão trabalha a família. Segundo passo, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, as nossas autoridades já estão aí, estão de parabéns. Sim, estão de parabéns. Mas se o nosso Deus não estiver no centro, se o nosso Deus não estiver sendo lembrado, glorificado, muitas tragédias vão acontecer. Então, em parceria com as nossas autoridades, em parceria com a TV Jataí, em parceria com o nosso Deus, nós vamos fazer uma marcha no bairro José Bento, clamando, profetizando, ungindo cada rua, ungindo os comércios, ungindo os moradores, e profetizando. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse é o nosso propósito. Pastor, explica pra gente o porquê do setor José Bento. O setor José Bento, ele faz parte da minha vida. A minha infância foi no bairro José Bento, eu vi vários crimes acontecendo no bairro José Bento, então o Senhor tocou no meu coração. Eu tenho um amor pelo bairro José Bento, como eu falei, fui criado, e o Senhor me despertou para começar pelo bairro José Bento. É um detalhe, não vai parar por aqui. Hoje é o primeiro dia, dia 3 de março de 2018, nós estamos fazendo o bairro José Bento, mas o outro setor da cidade de Itaí vai ser evangelizado pelo despertamento do nosso Deus, profetizando milagre, profetizando bênção, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo na face da terra. Olha pessoal, está acontecendo uma grande festa, eles estão começando só, mas logo mais eles vão realizar o culto, vai ter pipoca para as crianças, vai ter algodão doce, uma grande festa entre os irmãos para levar para todo mundo das casas do setor José Bento a palavra de Deus. Isso, com certeza, a hora que acabar essa marcha aqui, muito importante, às 19h30 nós vamos fechar a rua Tia Maria Veira Cunha, esquina com a rua Dona Sebastiana, vamos fazer um culto ao ar livre, clamando, pregando a palavra, orando por todos os moradores, orando por todos do bairro José Bento, e vamos estar distribuindo pipoca e algodão doce à vontade para a criançada, e abençoando não somente o bairro José Bento, mas toda a cidade de Ataí, todo o estado de Goiás e todo o país Brasil. Amém? O senhor leva a palavra independente de religião, né pastor? Vamos enfatizar isso aqui. Isso, foi bem você falar, foi bem você citar isso, porque hoje tem uma contenda, tem uma diferença em questão de religião. Nós não estamos aqui professando religião, estamos professando o nome do Senhor Jesus, o que morreu na cruz do cavalo, para nos transformar, para nos libertar. Então o objetivo aqui é unir todas as religiões e glorificar o único que é digno, Deus. Amém? Amém. Agora vamos falar outra coisa também. Muitas pessoas passam por aqui, né, estão todo mundo de olho. Vai ser chamado de louco por alguns, né pastor? Com certeza vai ser chamado de louco, uns vai criticar, outros vai amar, outros vai pedir, mas nós temos base na palavra. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Deus chamou as coisas loucas deste mundo para confundir a sábio. Nós estamos aqui, irmãos, fazendo algo que pode ser loucura para o mundo, mas para nós que crer é poder de Deus. E muitas vidas vão ser abençoadas. Eu já quero deixar uma dica também. Não vai parar. E já tem o próximo setor preparado para nós fazer. Qual que é o setor? Nós vamos fazer o Sebastião Herculano, o setor do presídio. Nós vamos fazer uma marcha naquele setor inteiro, um gino. Vamos parar na porta do presídio, levantar a mão para o presídio e abençoar o presídio. Desde 2014, eu e minha equipe faz esse trabalho brilhante no presídio. E nós vamos lá na porta do presídio, abençoar o presídio, mostrando que os detentos também merecem a presença do Senhor. Tá certo. Sem sombra de dúvidas, né, nós sem Deus não somos nada. Qual que é o brado aí para a gente finalizar? Nós vamos dar o nosso brado, o que nós carrega conosco, na nossa vida. E quero que você nos acompanhe. Vamos lá, minha equipe? Senhor! Jesus! 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 Revelação! Profética! 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 Vem um passo! Estaremos atrás! Juntos! Seremos fortes! Deus! Está no controle! Glória! Ao Pai! Ao Filho! Ao Espírito Santo! Palmas para Jesus! Aleluia! É isso aí! Eu vou te dar o meu coração! 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 Obrigado.